Esse final de semana, mais um episódio envolvendo o ex-presidente Celeste, Wagner Pires. A gente vem falando aqui, né, mostra sempre quando ele está na rua, está em algum bar ou restaurante, e é abordado, e dessa vez também não foi diferente. A gente vai mostrar o gão, pra depois você fazer o comentário aí do que que rolou também, dessa vez, nessa abordagem ao Wagner. Só vai dar uma palavrinha só? Não, tem que dar palavrinha. Não, mas é o c**** cruzeiro, é o c**** cruzeiro. Vai ficar no lazer, não é, aí fica fácil, não é? Aí fica fácil demais. Não, 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 não. Eu só impressionou, você é doido? Só impressionou, só. Que dá licença, daqui não me toca, não me toca. Mas é poucas ideias rejeitadas mesmo, senhor. Dá licença. Você tem que mudar de cidades, não quer falar, muda de cidades, senhor. Muda de cidades. Que é pra mim. Ele só quer dar a palavra a ele. Ex-presidente, por favor, escuta nós, a voz do torcedor verdadeiro. Não vai agredir não, amor. Não vai agredir não, se não for torcedor, eu já tinha engredido. Eu só vou dar a palavra. Ele aqui, ele tá aqui, ó. Ele vai agredir, mas eu quero que você muda de cidades. Não, você tem que dar esclarecimento ao torcedor verdadeiro, entendeu? Você tem que falar, entendeu? Quem quer um jogatinho pro Brasil? Ô, tem vontade de chegar, não, cara, ele... Não, eu quero que eu planar a c**** que acabou com o time. Esses que estão lá, é que colocaram uma coisa... Vira homem, senhor, sonho da cidade. Colocaram uma c**** pro homem e eu... Você pode ficar... Ô, velho, mas não vai agredir não, peredito. Ninguém vai encorçando, cara. Mas vocês estão ofendendo vergonha... Eu não fico a c****, não. Eu não fico a c****. Eu não fico a c****. Eu não fico a c****, amor. Eu não fico a c****, eu não fico a c****. Eu não fico a c****. Você acreditou a imprensa, sabe que vocês são? A imprensa não é mentirosa, então. Eu tô ficando valendo a imprensa e fala, então. O que você acha que ela... Ô, Bel, de tudo isso que aconteceu, a gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar aqui pra depois, de repente, as pessoas não falarem assim, olha, você foi a favor da violência? Não. Sou 100% contra a violência. 100% contra a violência. E, de fato, esses torcedores não agrediram. E também deixaram bem claro que não ia demonstrar nenhuma, digamos assim, hostilidade física em relação ao ex-presidente do Cruzeiro. Mas me chama a atenção o momento em que o ex-presidente e a sua esposa falam que a torcida é muito motivada pela imprensa. Senhor Wagner Pires de Sá, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Os custos da sua governança e do senhor Gilvande Pinhos Tavares estão agora aí. Há pouco tempo atrás, na época que ele ainda estava como diretor executivo do clube, o senhor Sérgio Nonato disse, o Cruzeiro busca vários patrocinadores e não vai quebrar. O senhor de próprio punho passou todo o comando para o senhor Itair Machado. responsabilidade que era sua. E a gente viu o senhor Zé Perrella te chamando de rainha da Inglaterra porque o senhor não governava absolutamente nada. O senhor é responsável, sim, pelo que aconteceu com o Cruzeiro. Não adianta jogar isso para a imprensa. Isso foi coisa da imprensa. Isso é invenção, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. O senhor é responsável, junto com seus companheiros, colocar o nome companheiros de administração, sim, e não adianta colocar a culpa em outra coisa ou achar que a torcida do Cruzeiro está sendo manipulada por algo ilusório, abstrato. Não. É factual. O senhor é responsável, sim. Repito, sou contra a violência. Totalmente contra a violência. E a gente vê que realmente os torcedores não agrediram o presidente, foram lá, falaram o que queriam falar, vejo isso como um protesto. Desde o início deixaram muito claro que não iam agredir nem nada. Mas o que o presidente fala aí é que realmente não é verdade de que a torcida foi manipulada pela imprensa. Isso aí, o Gão. E para isso mesmo, né? Essa confusão toda, a justiça já está investigando e, na verdade, já há indícios aí, né? Então, vamos esperar o julgamento das autoridades competentes. Fato é que o ex-presidente responde por alguns...